MÚSICA 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 Essa está bem feita, está aí, então. Eu sou o Narcisse. Eu tenho um burro de gorelhas grandes em cima e um cavalo. É o chamado burro de gorelhas grandes, é? É, ainda há alguns, poucos. E se eu tenho um burro e não é, não? A boa impressão minha, não? Não, o senhor é outro senhor aqui de Santa Barra. Não, ainda está, muito nova. Sr. João Cota, é mesmo natural aqui de Santa Barra, não é? Sr. João Gomes de Santa Barra. Teve há um tempo lá fora na América? 20 anos na América. Tem de zona da América, Sr. João. Há uma boa califónia. E já está aqui há quanto tempo já? 20 anos. Já está há 20, também aqui na terceira? Estou aqui lá há 20 e estou aqui há 20. Há 20, 40. Que idade é que o senhor tem? 108. Já está reformado, que é mesmo assim? Já há muito tempo. O que é que fazia na sua vida? Aqui? Aqui ou lá fora? Lá fora tive 4 trabalhos. Primeiro trabalhei em Flores e depois fui para uma companheira a juntar lixo. 12 anos. Bastante. E depois tive 6 meses no Louve-Cobres e depois tive 5 anos de cementerse, o trabalho no 90. Gostava daquele trabalho? Cementer, oh yeah, pagava banho e eu gostava. E as pessoas, os utentes de cementerse não davam trabalho, não era? Aqueles não mexem com a gente. É verdade, é verdade. E aqui na Ira, antes de ir para fora, o que é que o senhor fazia? Trabalhava na lavoura em casa do meu pai. Uhum. E depois o meu irmão foi para trabalhar com a escola lavoura. Fui a arrestá-lo 6 meses. Sim senhor. E depois o Henrique Parreira veio ter começado a ir para lá para Quinteiro. Quinteiro da Quinta estava joente, mal para morrer. E eu fui para o Parreira, para a Quinteiro, já desde há quantos anos. Exatamente. E depois fui para a América com 27. Como é que me nasce a ideia de ir para a América? Era a procura de alguma coisa que não encontrava aqui na ilha? Não, desde pequeno sempre tive a ideia de emigrear. Fosse lá para onde falou. Sim senhor. Ah, já vinha com aquela na cabeça. Não, sempre. Desde escola. Desde escola. Desde escola. E falava sempre que tinha ideia de ir para fora. Ah, que interessante. Sim senhor. Sempre. Depois o meu irmão foi para lá, fez uma chamada e fui para a América. Nunca se arrependeu de ter ido para fora? Oh, não. Ok. Eu sempre gostei muito da América. E vim-me embora porque tinha uns 20 anos. Já tinha casa, já tinha carro, burga. Estou a perceber. Ou seja, a reforma de lá de fora dava para viver aqui? Não, eu vim para aqui em 45. Ah, então foi antes. E fui formado aos Santos e Deus. Opa, está bem, está bem. Estou a perceber. Mas nunca se arrependeu de ter voltado para fora. Passou a ilha? Ah, nos primeiros tempos. Estava quase em ir para trás. Mas disse, pô, agora não dá casa. Sim senhor. Mas lá fui. Agora é fazer a sua vida aqui, não é? Agora, enquanto calhar que isso já dá para muitos anos. Gosta de colecionar estas pequenas coisinhas? Eu gosto. Gosto. Gosto porque eu fico viado com isto. Ok. Eu entremei com isto. Sim senhor. Na terra. Mas ao Sr. João, não é João? É João. Mas há quem diga que na altura a vida era muito complicada e muito difícil. E que estes instrumentos às vezes não trazem boas recordações, não é o seu caso? Não. Porque quando eu entremei nisto era novo. E o homem que é novo, nada é pesado para ir. Leva tudo à sua frente. Agora só para andar com isto a cada pessoa. Mas quando era novo, pegar no arado, pegar no lagrado e andar descalço por cima do tronco e querer deslitar as costas. Ou seja, não são só as recordações do trabalho que se tinha na altura, mas é a recordação da idade e do tempo e das vivências da altura. São todas estas recordações que estão patentes aqui nestes... Naquele tempo era de manhã à noite e o pessoal andava mais contente, os rapazes andavam mais contente com o que eles andavam. Sim, senhor. E porquê? Na ceia hoje não há nada a que os santos se façam. Há demais. Quando há demais ficamos sem saber por onde escolher. Há demais. Eu acho que naquele tempo que a malta do meio tempo que a gente andava mais contente por causa de luz. Tinha-se na altura menos escolhas, menos opções e nós inventávamos aquilo, as nossas brincadeiras, inventávamos a forma de trabalhar. Acha que isso estimulava a criatividade e dava mais alegria às pessoas? Não sei. Eu acho que naquele tempo havia mal tomados com toito. Hoje é diferente. A gente andava sempre a perguntar de todos, hoje não se passa em cartão. É verdade, é verdade. É o que digo, há muito, há muito. E quando há muito o sabor é diferente. A gente contava aos dias de chegar à festa da freguesia. Ou já não se conta. Agora, os velhos é que vão que os novos querem ir para a descontoeca e desvia para as praias. Passo pouco cartão às festas. Hoje em dia vocês vão como é que passa o seu tempo aqui em Santa Braga? Passo o meu tempo, de manhã levanto e vou ao café. E depois vêm para casa, ando ali e roda, vou tratar umas reuniões de tarde, leite-me para dar-se, que eu tenho aí na coluna para descansar o corpo. Ok. Puxo quando é de duas e meia, três horas de vanto, me vou outra vez ao café um estento. Dá umas voltinhas. E vou às sete várias vezes. Estou uma cruzada na minha vida e outras vezes vou para o Perú. Exatamente. E agora é como o que diz, agora é para ir levando de dia a dia, não é? Isto agora não é assim para muito toito. Ah, mas o senhor também disse-me que tem 60 aí. E eu. Ah, mas também não é assim tanto velho, senhor Oswaldo. O meu pai morreu com 66 e minha mãe com 50. Não quer dizer nada. Ah homem, mas não quer dizer nada. Uma coisa não era. Hoje eu não espero isto para muito toito. Não, mas também... Diga. E já era na vida do meu avô. Ah, meu pai tinha na vida. Mais de 100 anos. Ok, meu pai tinha isso na loja de fazendas, esses metros. Mais de 100 metros. E ele disse eu anda com um metro para ver se não... Não, eu tinha o seu metro que era a solução de preços. Ah, para apontar. Ah, está bom, está bom, está bom. Mas eu usava-se isso. Sim senhor, senhor João, um grande abraço. A todos. Muito obrigada para este bocadite e que lá fora continuem... pronto, que possam ver e recordar, não é? É, ter a moça, mas sorris que vão ver. A sua mãe e o seu pai já são falecentes, não é? Olha, já, muito todo. É só o senhor e um irmão, não tem irmãs? Não, tenho irmã aqui, sou mais de boa. São três ao todo, não é? É três. O senhor é o mais velho, é o de meio? Eu sou de moi. É o de moi, é onde está a virtude. Não, eu sou abaixo de mais velho. Sou de moi, sim. É o de moi, é verdade. É como eles costumam dizer, é onde está a virtude, é no moi, não é? É de moi. Sim, senhor, olha, um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser, está bem? Estou a 10 dias em tempo de doer. Muito obrigado, está fora, obrigado. Tchau, tchau.